Fala pessoal, beleza? Bora lá dar um randinho para as crianças Aqui pessoal, vocês podem ver que até tem um pouco de ração sobrando Eu já alimentei eles com a ração E agora fazer a parte dos carnívoros Aqui tem uma anjubinha E exclusivo para o borrachinha aqui Sardinha, pego uma sardinha grande, só corto no meio e dou para ele Deixei ele ali onde está com menos corrente para vocês verem É bater na água e um abraço Aqui para a lua, senão ela já sentiu o cheiro Não deixa os peixes em paz Aqui para o ricardão Vamos jogar outro para o borrachinha, senão ele vai pegar as manjubinhas Eixe, não viu Tem que encher o bucho dele com esses pedaços grandes, olha lá, pegou Porque senão ele come todas as manjubinhas e não deixa ninguém comer E mesmo assim ele vai atacar a manjubinha ainda, olha lá, pegou Isso é um aspirador de pó Na verdade é um aspirador de alimento Tem dia que eu tenho que alimentar e espantar ele para os outros comerem Está o tigrão comendo, segurando e só come ração, depois ficam lá no canto Às vezes pega um pedacinho ou outro, mas é pouca coisa Então está aí, olha, pode ver que o borrachinha está frenético aí Para pegar, olha, vai pegar a manjubinha, pegou Eu não sei como, pessoal, o bicho come demais Come demais, demais, demais O tigrão é bem mais sossegado, ele pega dois, três pedacinhos de manjuba e já está satisfeito Agora o borrachinha, Deus o livre Haja bolso para comprar peixe para ele Olha lá, já pegou mais um Se a lua e o ricardão ficarem embaçando para pegar essas manjubinhas, ele vai acabar comendo tudo Se eu apagar a luz, três segundos, ele acaba com tudo Capaz de ele comer até o tronco Bicho é fogo Agora a lua encosta ali Pega os pedaços que estavam ali no cano Olha lá, pode ver que já não tem mais nada Dá um oi Aqui subiu o seu bicho, o galho Pega um pouco de ração também A lua come de tudo, pessoal É isso aí, pode ver que aqui já comeram tudo Então os pedacinhos perdidos aqui Que a lua vai entrar aí debaixo daqui a pouco e ela pega E já era Foi-se mais um rango Isso aqui Aqui E aí Tchau, tchau.